A CIDADE NO BRASIL Não faz um circo, o circo do pica-pau amarelo Ai, nem acredito, a gente tá fazendo um circo de verdade Vai ter comida? Eu tô pensando em me apresentar na cor da banda, o que vocês acham? É, legal, Emília Não, mudei de ideia, só tocar uma música Legal Já sei, acho que eu vou andar de monociclo Emília, decide logo, né? Ah, não, já sei o que eu vou fazer Eu vou fazer tudo junto, em um único número Vou tocar uma música em cima do monociclo Na cor da banda O que vocês acham? Incrível, Emília É, sabe o que eu acho? Que esse devia ser o grande número do circo O grande número do circo? É, todo circo tem uma grande surpresa no final E o meu número vai ser? A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo Ai, não acredito Já tô imaginando A pateia vai à loucura Uh, vai aplaudir de pé Bravo, bravo Depois vão jogar flores em mim E eu vou agradecer Vão gritar o meu nome Emília, Emília Que legal Nunca vi a Emília assim Tão empolgada com alguma coisa É Obrigado, professor O doutor caramujo veio E o capinão dos coraceiros também Até o príncipe escamado veio E mais um monte de gente Ah, que estranho Nunca vi a Emília assim Tão nervosa com alguma coisa É Que foi, Emília? Você não tá com vergonha, né? Eu? Com vergonha? Imagina Ah, bom Respeitável público Sejam bem-vindos ao circo do pica-pau amarelo Hoje vocês verão apresentações maravilhosas E ao final Uma grande surpresa Um número incrível Com a fantástica Emília Agora, palmas Para o grande e mágico Viscontes de Sabugofsky O circo dá um sucesso Acho que eu não vou poder me apresentar A seu forno sumiu Tá embaixo da cadeira, Emília Agora, uma demonstração de extrema precisão e valentia Tudo pronto pro seu número? Acho que sim Agora, o fantástico O estupendo Homem-bomba Sentiu Tudo E finalmente O número mais esperado dessa noite É sua vez Emília, acho que o Pedrinho tem razão Você tá com vergonha sim Nunca imaginei que você tivesse vergonha de alguma coisa Que bobagem Eu não tenho vergonha de nada Então vai A grande surpresa do circo do pica-pau amarelo Uma incrível mistura de equilíbrio e habilidade Com vocês Emília Boa noite O que tá acontecendo? Tô com vergonha sim Pronto Eu tenho vergonha de me apresentar na frente de todo mundo E agora? Já sei Vamos servir os doces da Tia Anastácia pra calmar a plateia Boa ideia Cadê os doces? O que a gente faz? O que a gente faz? Não fica assim Vai, já passou Vou contar um segredo pra você Sabe o que eu faço quando fico com medo de alguma coisa? Eu fecho os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar Ah, é fácil pra você falar Você não tem vergonha de se apresentar na frente de todo mundo Sabe o que a gente vai fazer, Emília? Vou marcar outra apresentação do circo E amanhã, bem cedinho, a gente começa a fazer um treinamento Pra acabar com essa sua vergonha É? Emília Imagina que esses tocos de lenha são a plateia, tá bom? Aham Agora, pode começar É isso aí, Emília Calma, hein? Emília, vamos tentar outro jeito Não adianta, Pedrinho Eu não vou conseguir Vai sim Não vou, não Eu já estraguei o circo uma vez E não vou estragar de novo Emília, você não estragou Não, tá decidido Eu vou assistir o espetáculo outra plateia E palmas para o grande mágico Viscontes de Sambu Gófeski E agora a gente precisa fazer alguma coisa Ah, já sei Agora, se preparem para ver uma demonstração de precisão e valentia Jamais vista E o circo tem um fracasso E só tem um jeito de mudar isso Fazer o número da Emília Ah, Maricinho Não é assim E acho que esse é o pior circo que eu já vi na vida Diz pra eles voltarem E avisa que a Equilibrista Mascarada vai fazer a grande surpresa Esperem, por favor, voltem É com grande honra que o Circo do Picabó Amarelo apresenta O seu número mais esperado Com vocês A Equilibrista Mascarada É com grande honra que eu já vi na vida E feche os olhos bem fechados com bastante força Até o medo passar Emília, pode abrir os olhos Você conseguiu É o melhor que eu já vi É o melhor que eu já vi É o melhor que eu já vi O que eu já vi É o melhor que eu já vi O que é isso?